O livro foi orientado pelo queridíssimo e amado professor Carlos Nelson Poutinho, que foi um orientador no mestrado e no doutorado. Foram oito anos de uma convivência maravilhosa. Nós não tivemos nenhum tipo de briga. O gabinete dele estava sempre aberto. Era de uma generosidade intelectual e afetiva enorme. E isso certamente está expresso no livro. Não sei se eu consegui entender muito dos ensinamentos do Carlos Nelson, mas alguma coisa está no livro. O livro tem uma primeira parte, que é dedicada ao estudo de Antônio Gramsci, como não poderia deixar de ser com orientação do Carlos Nelson, que foi talvez um dos nossos maiores gramscianos da história do marxismo brasileiro. E eu trabalhei um pouco essa parte teórica do Gramsci. Mas o fundamental aqui, e o que o Carlos Nelson sempre nos ensinou, era o seguinte. Não era ficar somente repetindo citações do Gramsci, mas sim estudando o Gramsci para entender a nossa realidade concreta, para transformá-la num processo de luta contínua para acabarmos com o capitalismo. Então, a segunda parte do livro é justamente um estudo sobre o social-liberalismo. De forma extremamente resumida, poderíamos dizer que é a agenda social que o neoliberalismo começa a implementar a partir dos anos 90, quando os efeitos deletérios do neoliberalismo, como o desemprego, o aumento da fome, da miséria, de várias doenças, das inupidades, começaram a aparecer com muita força. E os blocos dominantes foram obrigados a responder a esses problemas sociais que começaram a aumentar e, fundamentalmente, a luta dos trabalhadores contra esses efeitos. Então, o social-liberalismo seria um pouco isso, nessa tentativa que os dominantes do mundo inteiro, em particular no centro do imperialismo, mas também aqui na periferia, no Brasil, o social-liberalismo foi muito forte, a partir dos governos de Lula da Silva e de Mouros Sérgio, que quiserem implementar essa agenda de políticas econômicas e sociais para combater as expressões mais agudas da questão social. O livro, então, é um pouco isso. Desejo uma boa leitura para quem se interessar e espero muitas críticas ao livro para a gente poder continuar essa caminhada no futuro com outras produções e agradecer aqui a equipe da Livraria Antônio Gramsci, que fez um dos lançamentos mais simpáticos dos quais eu já participei na minha vida. Obrigado.